Vamos lá pessoal, mostrar aqui pra vocês essa Honda PCX 150, ano 2019, essa moto entrou ontem aqui na loja sem detalhe, a moto 2019 está com apenas 3.000 km por rodada, essa já é o modelo mais atual, o Combi Breaker, os faróis de LED, vou acender a chave dela aqui, os faróis de LED com desenho, bem moderno, e essa já tem o painel digital, a moto é o único dono, está com apenas 3.000 km, revisão feita na concessionária, tudo certinho, sem detalhe, sem marca de tombo nenhum, ainda toda novinha, essa moto foi tirada em outubro de 2019, então não tem nenhum ano ainda de uso, rodou apenas 3.000 km por rodada, essa moto é automática, 150 cilindrado, é uma moto muito completa, é uma moto que é bem moderna já, essa já é a lanterna toda de LED, coisa linda, é uma moto que tem um conforto muito acima, tem um banco grande, tem um banco grande, tem um baúzinho enorme, vou carregar as coisas, tem a opção de você tirar essa tampinha aqui, colocar um baú externo também, olha o acabamento dessa moto, essa já é o painel digital, em 2018 ainda não tinha esse painel, esse já é o painel digital, dar uma partida nela aqui, essa moto tem um sistema de start-stop, você para no sinaleiro, ela vai desligar o motor, na hora que você acelerar para sair ela vai ligar novamente, você nem ouve o motor de partida funcionando, essa 2019 também tem esse apoio de pé traseiro para quem vai atrás mais moderno, a moto é linda, 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 PCX 150 2019, 3.000 km, essa moto você vai encontrar aqui na Jesner Motors, financio até 100%, pega sua moto na troca, coisa linda, vem para cá.